Bom pessoal, hoje eu vou fazer um box, uma bateria de lítio do controle do Xbox One Até o presente momento eu venho utilizando pilha, pilha recarregável original da Sony Uma pilha muito boa, de 2.500 Não tenho o que reclamar, vou estar colocando a bateria de lítio Para ver se melhora a durabilidade ou até o peso do controle Mas sinceramente não tenho o que reclamar das pilhas Vamos lá Aqui está A bateria Ela se parece mais com duas pilhas unidas Em relação ao tamanho Logo que você pega, você sente que ela é bem mais leve Do que duas pilhas Então isso vai deixar o controle mais leve Isso, de certa forma, é bom Aqui Eu vou encaixar no controle aqui Se encaixa bem aqui dentro Depois você veda com a tampa Bom, junto com a bateria vem um cabo Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aí Mas ele tem um ledzinho aqui, olha Um cabo que eu vou deixar o cabo Perto do conector Provavelmente ele vai ficar branco Vermelho e verde Talvez quando ele A bateria estiver totalmente carregada O cabo Na outra ponta é o USB Um cabo aparentemente de ótima qualidade Tem um bom comprimento Que você possa jogar E carregar Você ganha mais dois dias de Xbox Live Manual de instrução E aí pessoal Depois de uma semana que eu estiver usando Eu vou colocar na descrição do vídeo O que eu achei da durabilidade desta bateria Em relação às pilhas que eu vinha utilizando Tá bom? Aí eu tento fazer uma análise de durabilidade Ok? Por enquanto é isso aí pessoal Valeu!